Olá, muito boa noite, eu sou Silvana Caldeira, estou aqui para fazer o abrindo caixa da Demilos, da campanha número 8. Se você não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, isso é muito importante para mim, gente, deixando o seu like, o youtuber divulga esse vídeo para novas pessoas verem, tá bom? Pois é, gente, vou mostrar para vocês o que que veio, então, nessa campanha. Quero mandar um beijão para a hashtag Amigas Tapoer, meninas, beijo para vocês, para todos os inscritos e você que está chegando, beijos para você também, tá bom? Estou muito contente, muito feliz por cada produto que eu vendo, gente, para mim é sucesso, chegou Tapoer, eu tenho que gravar também, tenho que limpar a mesa aqui, né, para mostrar os produtos Tapoer. Vamos lá, gente, ó, eu tive venda dessa Zorba, vamos botar assim, como é o nome disso? Slip Atila, é uma cueca, né, gente, para quem não sabe, é uma cueca, Zorba cueca, né, ó, essa daqui, gente, é o tamanho, ó, GR, tá, ó, então eu tive venda dessa daqui, GR, e tive também, gente, venda da Extra G, olha aí, Extra G, é a Slip também, XG, tá, ó, na cor preta, aquela outra era a Carmin, olha aí, é bem grande, bem grande mesmo, forrinho, forrinho é preto, da cor da peça, gente, essa daqui, eu tinha mostrado, ó, é vermelhinho, forrinho da cor da peça, então o cliente pediu essa daqui, eu pensei que não ia dar no cliente, mas olha, vai dar sim, e ele pediu também, ó, essa daqui, ó, a azul, também, gente, ó, na XG, ó, é bem grande, pessoa fortinha, mas a cueca tem que ficar confortável, não é verdade? Não pode ficar apertada e não pode ficar larga, né, tem que ser uma coisa bem gostosa no seu corpo, né, gente? Vamos lá, eu tive venda também, ó, dessa calcinha aqui, ó, a calcinha é a calcinha, é a biquíni Tarantela, GR, tá, ó, GR, ó, gente, ó, o forrinho é preto, tá, ó, da cor da peça, essa calcinha aqui, né, ó, foi vendida, então, linda, maravilhosa, a cliente já comprou uma, gostou e voltou a comprar, então. Gente, essas que eu vou mostrar, deixa eu ver, GR, eu não sei de quem é, tá, ó, calcinha GR com essa renda elástica, tá, gente, ó, renda elástica, eu gosto desse tipo de calcinha, gente, eu amo, essa aqui é uma GR, essa daqui é uma extra G, deixa eu ver se é extra G, extra G, tá, ó, extra G. Aqui, gente, eu peguei pra mim, eu peguei um produtinho pra mim que tem, peguei um número 48 e um bode rantelle, gente, ó, bode rantelle, aperta na barriga, tá bom, ó, lindo, 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 tem a abertura aqui embaixo, né, ó, tem a abertura aqui embaixo e tem forrinho também, tá, gente, tem forrinho também, não, pegou aqui, pegou, tem o forrinho preto também da cor da peça e eu tô doida pra colocar esse bode aqui em mim, gente, vocês nem imaginam, mas eu queria fazer o vídeo, amanhã de manhã eu uso, com certeza, eu vou pra consagração e eu boto esse bode por baixo. E aqui, gente, eu tive venda de calcinha, não abri nenhuma, mas é tudo da mesma, deixa eu ver, é calça safira, calça safira, calça safira e calça safira, gente, eu vou abrir uma e vou mostrar a cor das outras pra vocês, tá? Ó, é na XG, XG, olha que linda, É bem confortável essas calcinhas aqui, gente, o forrinho também é da cor da peça e a pessoa pediu quatro calcinhas, pediu essa aqui no bege rosado, pediu uma preta, pediu uma azul e pediu uma vermelha, ó, já vou na casa dela e já vou levar, então, essas peças aqui pra sogrinha. Gente, eu peguei um sutiã, veio nessa caixona aqui, ó, bem grande, ó, linda, maravilhosa, eu vou levar pra minha cunhada provar, se a minha cunhada provar e gostar, ela fica, se não, quem fica sou eu. Esse sutiã aqui, gente, veio com isso aqui caidinho, ó, é um número cinquenta, tá, ó, É o sutiã Impression, ó, gente, ó, tamanho cinquenta, ó, Ele aqui tá com, sem um engate, né, mas ele tem três ajustes, tá, gente, ó, três ajustes, Ele tá no segundo, vou tirar aqui pra vocês verem, ó, tem três ajustes e lindo com bojo, a minha cunhada não gosta de sutiã sem bojo, então eu peguei esse aqui pra ela provar, se ela gostar, ela já fica, se não gostar, eu fico pra mim. Eu sempre tô comprando um sutiã perfume, gente, eu tava vendo ali o Boticário e agora falei perfume. É, eu sempre gosto de pegar um sutiã pra mim, tá, tô renovando tudo, gente, todo mês eu pego um. Tô renovando, tô amando Demilus, como se diz, eu visto Demilus, tá, eu visto Demilus e eu amo, tá bom? Um super beijo pra vocês, é só isso que veio, gente, minha notinha é notinha de... Eu nem lembro, já botei na geladeira, eu nem lembro o valor, gente. Mas eu tenho Demilus, eu tenho não sei quantos dias, eu não sei, gente, não sei se é 21, não posso dizer nada agora, tá bom? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixe o seu like, é muito importante. E amanhã vai pro canal, se Deus quiser, se Deus assim permitir, né, eu gravar o vídeo agora da TAPOER, gente, tem quatro caixas. Quatro caixas. É claro que uma amiga fez pedido comigo, gente, tá bom? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe. E até o próximo Abrindo Caixas, então, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja de todo mal. É o desejo do meu coração. Tchau, tchau.